Seu fórmula é blogging, blogging no mercado Seu fórmula é blogging, 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 blogging. Amei que minha boca tá super hidratada. Tá com um dodó ali no meio, mas tá super hidratada. Tô nervosa, amiga, eu tenho entrevista de emprego amanhã. Boa sorte, amiga, vai dar tudo certo. Vai confiante que você passa. Vou confiar muito que você vai passar. Inclusive, já passou, olha só. Vai arrasar, diva. Oi, Isa. Tudo questão de confiança. Só você passar uma confiança ali, uma coisa mais... Mais confiante que você passa. Eu uso esse hidratante. Pode ver, ela não quer passar. Ai, meu Deus, gente. Eu, basicamente eu. Eu. Esse kit, divas, ele é o G02, da Little Fairy. Little Fairy. Little Flower Fairy. Da Flower Nose. Essa coleção tá linda, gente. Agora eu vou lá encher o saco da minha mãe. Falou que eu quero junto. Mas ela deixou junto. Já tá escurecendo aqui. E foi essa make, inclusive. Amaram. Pois eu amei. Burra. Fiz isso de novo. Mas, enfim. Gente, olha como a maquiagem fica linda no natural. Aí você bota essa luz. Fica nada legal. Odeio. Mas eu tava falando pra vocês que tava uma bagunça aqui. Por isso que eu mostrei a minha mesa. Enfim, galera. Dá uma organizada rápida. E... Já vou desligar a live. Talvez de noite, depois que eu terminar de estudar, eu faço a live de novo aqui com vocês. Mas é isso, gente. Obrigado. Tchau. Adoro todos vocês. Tchau.